Está desempregado recebendo o auxílio de apenas 150 reais que não dá pra nada e passando necessidades. Saiba que a culpa é do Bolsonaro, que se refusou a comprar as vacinas no ano passado e segue estimulando aglomerações e recomendando tratamentos ineficazes contra o coronavírus. Fora Bolsonaro, use máscaras, evite aglomerações e participe do movimento coletivo pelo impeachment do Bolsonaro. Organizador, Raul Marcelo, venha para nossas redes sociais. Impeachment do Bolsonaro já! O nosso carro de som já está pelas ruas denunciando esse governo e dizendo quem é o responsável pelo recorde de desemprego no Brasil, pela fome que voltou a assolar os brasileiros, pela não compra das vacinas, por esse pífio auxílio emergencial. Bolsonaro precisa ser posto para fora e o nosso carro de som vai esclarecer a população sobre isso. Venha com a gente fazer parte desse movimento, inclusive colaborando no seu financiamento. Impeachment do Bolsonaro já! Impeachment do Bolsonaro já! Impeachment do Bolsonaro já!